Música 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 Vai, tu vai cantar É isso que eu, serei mal Vai, tu vai cantar É isso que eu, serei mal Não é por sabes cantar primo Tu és o meu amigo Esta canção é para ti Tu chamas Ronaldinho Não é por sabes cantar primo Tu és o meu amigo Esta canção é para ti Tu chamas Ronaldinho Seu rosto, seu mordo Não dá uma chata Eu te amo Eu te amo para sempre Eu sempre te amarei E as lágrimas que chorai Eu te amo Eu te amo para sempre Eu sempre te amarei Eu te amo para sempre Eu te amo para sempre Como que vocês pensam?